fala aí galerinha beleza chance game na área é a fazer já tô sabendo né o dozeiro voltou mano cheio para miami e tá de volta certo bem louco nós aqui é doido no bagulho tio vamos jogar de resque também certo e aqui a cê está ligado né aqui é o kit malandragem é mano aqui só não tem que faltar esse quadro no bagulho estamos aqui no locão do bagulho que estou com a conta do tbl tá ligado champs game mano que nós é zica do pantanal se quiser entrar no clã aí ó o link na descrição beleza gurizada a gente pode de frente com ninguém não filho aqui só olha aqui logo tá louco da volta aqui que vamos ver se está tudo certo também né e o campeão aqui ó tô vendo soldado de inimigo opa nossa levei mais um levei mais um dois dois está no registro é isso mesmo produção opa tem três produção tem três produção já tá gostando deixa seu like no bagulho tá ligado os cara tem um radinho lá na vai lá para o bagulho final é galudão do kinder ovo que vamos fi que vamos e colocando aí olha o uniforme do cara que lindinho um óleo e aí o avião do bagabundo bagabundo Menininho, menininho O dozeiro hoje tá na conta do TBL Rapaziada, é um clã aí Tinha no PS3, certo? E agora os caras estão migrando Tudo para o PS4, então, gurizada Chega a mais, chega a mais Ah, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, garotinho Aqui, ó Meu Deus, deu erro, deu erro, corre Que isso, produção? O cara tá esperando quem aqui Cuidado, pumba Vamos sair, ó Que galudão, filho Arriba, riba, riba, riba Vamos abrir um espaço pra nós aqui, né, mano? Ah, tem nega ali pra caralho Considerando o braço Brinks Opa Ah, vagabundo Mas aquela foi a dosada, velho O sabor de chocolate, velho Que maluco Maluco, maluco, maluco Já estamos quase na metade Tem um cuzão ali Que ele tá ali ainda, tio Paradão Mostrou nove, velho Só assim Tá no chão, continua lá, parça Continua lá Que nós é aqui Galudão No bagulho, filhote Avescoçadinha aqui, ó Nossa, avistei Um soldado hostil Nossa, avistei o cara Só atirou, filho Valeu Acontece-se Capacitu Ai, mamãe Ah, brincadeira, hein Brincadeira, brincadeira Isso aí raspou sua orelha, hein, vagabundo Essa raspou, velho Pode chorar que, maluco Raspou nas orelhas, pá Que dosada foi aquela, fi Mas que dosada É sem Olhou, fatiou, entrou Ih, uh, uh, uh Apaguem a luz Estamos na frente, galera Apaguem a luz Brinx Brinx, 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 brinx Malco tá de aí, calimos Canonations, mano É como eu estou de férias Estou meio devagar Devagar, devagar Nossa, olha o tanto de pico que tem ali, mano É pra lá que eu vou Tá, porra Oh, no pezito No pezito No pezito Nossa, o carinha já baixou ali Zic, zic, zira Mentira Mentira, mentira, mentira Garotinho Atenção Matem Mais três Câmbio Mentira Mentira Atira, atira, atira Ninguém morre nessa porra Caralho Mas valeu, galera Se curtiu Deixa seu like Seu favorito Se inscreve no canal E entra no clã do TBL Que é nóis Beleza, galera Valeu, valeu Fui Se inscreve no canal